Flow Games, onde você encontra tudo em jogos e acessórios, pré-vendas e o melhor preço da região. Link na descrição. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não caramba, a porta está aberta isso apena, eu não vou entrar agora o lugar é esse? está feio de ouro ali dentro feio de ouro é da vó vinha que vó vinha? olha lá tem uma olha o cantoeiro olha o cantoeiro é para você matar igual eu agora os alunos estão vindo e aqui na escadinha pelo menos eu fico salvo, salvo novinho olha olha aqui mesmo está vindo ele já está vindo ele já está chegando olha olha ele já está chegando olha ele já está chegando olha 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 Jovem 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 Ah! ...não se estiver, tira... Ah! Não se foda! Ah! 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 Volte! Ah! Ah! Agora agora é minha vez! Nossa! Isso é difícil! É difícil jogar isso aí! Eu te paro! Eu te paro! Eu te paro! Eu te paro! Tá bom? Pode paro! Pode paro! Pode! Deu? Vai provar! Pode paro! Ah! Vai, vai! Não vai, vai! Eu te paro! Pronto! eu não vou pegar nada legal é de fogo escolhe aquele lá que come a e come e ele morre ele morre ele morre né eu acho que ele tem dente morre né esse é nossa eu tô aqui vou ver se tem cama aqui né não faz isso comigo né né a neve o o que é você o o você tem que seguir em cima daquela escada você tem que seguir em cima daquela escada é para você plantar um negócio daqui dá para mostrar para você como é que é e aí tá bom o que é o brilhante calma Não dá pra mim É, eu quero a leão puxar É, eu quero a leão puxar Ei, isso é isso Agora ele vai pegar Vem de lá, vem da lenda ali Entrou aí Não dá pra pegar o carro 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 Pá Pá Não entendeu nada Que do licorio